Meu coração está radiante O que mais quero é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Ai quem me dera seu pôs do céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Meu coração está radiante Bate feliz, acho que é amor Quando te vejo, chego a sonhar Pense em você quase a todo instante Seu jeito mesmo me apaixonou O que fazer pra te conquistar O que mais quero é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Ai quem me dera seu pôs do céu Ai quem me dera seu pôs do céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar